Limite de gastos para o poder público, modernização das leis trabalhistas e repactuação da dívida dos estados com a União. Nas palavras do presidente Michel Temer, com diálogo com o Congresso Nacional e a sociedade, foi possível fazer avançar temas que estavam travados há anos no país. Entre os resultados, Temer destacou a redução do déficit público e a recuperação da economia. A inflação caiu, os juros caíram por causa dessa atividade conjunta que eu estou descrevendo aos senhores, porque eu poderia determinar irresponsavelmente que os juros caíssem. Isso já foi feito no passado e não deu resultado. Foi desastroso. O que nós permitimos foi a condução segura do Banco Central, do Ministério da Fazenda, pelo Banco Central, e os juros foram caindo responsavelmente. E como caíram responsavelmente, de igual maneira a inflação foi produzida. E quando a gente diz isso, nós aqui entendemos. Mas para o mais pobre, isso significa valorização do seu salário. Significa preço mais estável no supermercado. Na avaliação da Fê Comércio São Paulo, a crise na economia brasileira está ficando cada vez mais para trás, com uma recuperação lenta, mas consistente. Nós temos o índice de confiança dos empresários mais elevado, o índice de confiança do consumidor também está mais elevado. Com isso, nós estamos vendendo melhor do que no ano passado, 2017. Depois de uma queda de quase 8% do PIB e uma queda em segmentos importantes do comércio de mais de 20% nesses últimos três anos. É uma recuperação mais lenta, mas ela está existindo. Estão havendo investimentos novos e a geração de empregos, que é muito importante. Ao lado das medidas econômicas, Temer destacou a responsabilidade social por meio da valorização de programas como o Bolsa Família. O presidente lembrou que depois de dois anos e meio sem aumento, reajustou o benefício e agora trabalha na integração do Bolsa Família com um outro programa que oferece emprego aos integrantes de famílias carentes. A segurança também fez parte do balanço apresentado pelo presidente Temer. Há pouco mais de um mês, ele criou o Ministério da Segurança Pública, logo após decretar intervenção no Rio de Janeiro. Essas coisas vêm, como alguém lembrou aqui, de mais de 30 anos. Você não resolve de um dia para o outro, especialmente porque o banditismo, a criminalidade reage. E eu disse, mas não vou me cifrar apenas ao Rio de Janeiro. Eu vou criar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, como disse, para coordenar e integrar a segurança pública em todos os estados brasileiros. No final, o presidente pediu que o brasileiro volte a ser otimista. O Brasil voltou e vai ficar.